Oi, Léo Léo. Fica minha avó. Não, obrigado. Seu pai quer almoçar com ele. Cadê o umbigo? Deixa eu ver o umbigo dela. Fica bem furtinho. Olha, não dá pra jogar fora não, esse umbigo. Eu vou querer, vou botar no álcool e guardar. Minha cordão umbilical, cheio de... Cheio de célula de tronco. Filma o tamanho dela também. Uma grandona, né? Quantos quilos ela tem? 53. Quantos quilos ela tem? Quatro aí? Três e poucos. Três aí? Não, ele não me deu. Boquinha de Lúbia. A boquinha é igual da vó, né? Pode ver, ó. Boquinha de Lúbia. Boquinha de Lúbia. Boquinha de Lúbia. Estou assim, não é bom, não pode dar vovó. Eu não quero largar a escola. Minha mãe diga, comeu. Pode dormir agora? Pode dormir, ó. Pode dormir. Pode dormir, ó. Ih. Eu tô tentando comer algumas coisas. Uhum. Uhum. Dá pra ver? Deixa eu ver ela vindo na boca. Ah, tô no jornal, não? Não, tô filmando. Ah. Abre o olho azul. Deixa eu ver se é azul. Abre o olho, rapaz. Mas eu não consegui ver o olho dela, a cor. Não, é fechado em claro. E é? É. Abre o olhinho pra ver a cor do olho. É do leite azul pra cor. Quer isso? É daquelas bonequinhas que a gente compra, as50elim. É, né? Se ela xingar, vou dar um negocinho aqui. Tá arraxando. Music. Deixa eu arrraxando as mãos. Mas relaxa... Minha mãe, mamãe,ology. Minha mãe. Minha mãe, minha pai, muda,水 roxo. Corra. Medium. Aí выравrado. Olha aí, minha mãe, como eu estou pausando para tirar foto do meu pai.